A gente estava falando aqui, eu estava falando sobre a mãe que fuma, esses problemas que ela passa para a criança, porque, como o Dr. Marcelo já falou, a criança, nós já nascemos com essa predisposição à alergia, mas, Dr., a intenção, eu tenho a intenção de criar o primeiro laboratório de gênero no Brasil, como é que isso funcionaria? Da genética, né? Da genética, é. Então, antes de a gente complementar, deixa eu até falar um pouquinho sobre essa questão do hábito de fumar. O hábito de fumar, ele era uma frequência da nossa vida, para você ter uma ideia, havia médicos que prescreviam o cigarro, tinha médicos que prescreviam o cigarro. Eu sou ex-fumante, por exemplo. Eu sou ex-fumante. A doença relacionada... Ninguém tinha ideia do que se passava, né? Quando eu era adolescente, você tinha aquelas propagandas com pessoas andando de jet ski, pegando surf e propagandas de cigarro, ou seja, era algo que era ligado à saúde, né? Para você ver como é que as coisas são. Mas, até antes de entrar nessa questão do laboratório de genética, dando um alerta, e provavelmente algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que ser claro naquilo que a gente acredita. Faz-se hoje uma apologia muito grande ao cannabis, né? A maconha, por assim dizer. Eu não sou contra o cannabis. Eu não sou contra a aplicação medicinal do cannabis. Realmente tem sido avanços fantásticos, mas colocar o cannabis numa posição de uma erva inócua que não vai te fazer mal, isso é uma coisa muito preocupante, assim como foi com o cigarro. E olha, eu vou te falar uma coisa. A ciência vai dizer. Um futuro muito próximo, as consequências, as sequelas, os efeitos colaterais do uso constante do cannabis sem nenhum tipo de parâmetro, sem nenhum tipo de cuidado, vai ser cobrada pela sociedade, né? As pessoas vão acabar adoecendo e não vão saber por que adoecer. Então, assim, o uso do cannabis medicinal é muito importante, eu sou a favor. A gente tem visto maravilhas sendo feitas com cannabis medicinal, mas essa forma de cannabis recreativo sem uma moderação, isso é muito perigoso, né? Parece que hoje virou uma erva santa. Então, somente uma crítica para alertar os ouvintes aí. Mas em relação ao laboratório de genética, o que acontece é o seguinte. Nós tivemos a oportunidade de estudar no Canadá. Eu fui aluno de um professor, uma das maiores autoridades genéticas do mundo, o professor Jacques Rambler, de terapia genética. E também de curto da celular. E morei no Canadá também, no Quebec, Universidade de Laval, no Canadá, que é a quarta maior universidade francofônica do Brasil. E, porém, tive que voltar para o Brasil por questões familiares, né? E tudo mais. E acabei voltando, mas trouxe meu coração também do Canadá para cá e a vontade de estreitar relações do Canadá com o Brasil, principalmente nessa área de terapia genética e cultura celular. Até porque o Brasil, as atividades aqui, elas são um pouco incipientes. Você tem alguma coisa em São Paulo, mas falando em termos de Brasil mesmo e até de América Latina, você acaba não tendo uma relevância muito grande. Então, junto com o professor Luiz Werber Bandeira, da Santa Casa de Misericórdia, nós fizemos um acordo com a Universidade de Laval para poder, então, trazer esse expertise para cá, que já está se concretizando já através de estudos científicos feitos na produção de testes para diagnóstico do Covid-19. Ou seja, hoje a gente tem uma metodologia, por assim dizer, que vai baratear muito a detecção do Covid-19, não só o Covid-19, mas vários outros tipos de vírus, como o vírus da febre amarela, como o zika vírus, como o vírus da chikungunya e tudo mais. Então, vai baratear muito, que é o teste da metodologia genética, aonde ela consegue, essa metodologia consegue se ligar ao material genético do vírus e consegue fazer uma reação, chamada reação de quimiluminescência, que colora um fita e, consequentemente, faz um teste positivo. Ou seja, é um teste barato, é um teste de fácil aplicabilidade, é um teste que pode ser utilizado sem um aparato de conservação dele, você pode utilizar de norte a sul do Oiapoque ao Chuí, você consegue utilizar esse teste, e você consegue também fazer o diagnóstico horas após o contágio da infecção. A gente fala muito de Covid-19 agora, mas pode ser feito para zika, para dengue, para febre amarela, para malária, ou seja, até para tuberculose, consegue não fazer o diagnóstico, tanto para o modelo viral, como para o modelo arteriano, mas, no momento, nosso grupo está desenvolvendo esse teste em parceria com instituições de alta relevância aqui no Brasil. Eu não posso dizer, porque essas instituições precisam de todo um procedimento para divulgá-las, mas, certamente, quando o estudo for publicado, nós vamos divulgar a instituição que nós estamos trabalhando. Então, é a Associação Brasileira Beneficente e Apoio Alérgico, aqui no Rio de Janeiro, justamente ligada à Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, mas é essa instituição que, no futuro, nós diremos quando nós tivermos autorização. Apoio Alérgico, aqui no Rio de Janeiro,